Ele é um dos jornalistas mais processados do Brasil. No ar com o Domingo Espetacular da Rede Record, Paulo Henrique Amorim aproveita o espaço do seu blog para provocar tudo e todos. Na conversa que eu tive com o Paulo Henrique, ele mostra que opinião afiada é com ele mesmo. Sempre muito elegante, Paulo Henrique Amorim nos recebeu em sua casa, onde vive cercado por uma pequena e exclusiva produção de arte. Essa é a famosa Cadeira Rio, do Oscar Niemeyer. Pela experiência lá na TV Cultura, como é que foi o Conversa Afiada. O Conversa Afiada vai entrevistar dirigentes de grandes empresas brasileiras para discutir se o Brasil vai para frente ou não vai. Olha, foi uma experiência muito rica. Eu costumo dizer que o Mário Covas foi o melhor patrão que eu tive. Ele nunca interferiu em nada, nunca fez pedido nenhum, nunca reclamou de nada. Nós tínhamos lá no jornalismo praticamente absoluta independência. Eu fiz um programa de economia diário, nos dias, durante a semana, num horário nobre. Você não sente falta de fazer isso na televisão? Sinto. Sinto. Você me pegou aqui meio no contrapé. Eu sou muito ligado nessa batalha, nessa refrega do dia a dia. Eu sou um jornalista do dia a dia. Gosto da notícia imediata. Nossos repórteres viajam aos Estados Unidos para encontrar a mulher prateada. Muito tempo já somos o programa da rede da Record, o programa de maior audiência. É um programa muito competitivo. E eu gosto muito. Eu sou um ser competitivo. É, é. Gosto de brigar e gosto de ganhar. O que modificou desde que você entrou até agora, até para trazer audiência? Olha, o programa tem se popularizado cada vez mais. Ele, cada vez mais, procura chegar nessa classe C, que virou a grande estrela da televisão, do mercado, do marketing. Ele tem procurado falar uma linguagem e com um personagem, com um telespectador que a gente supõe que não seja o público-alvo da Globo. Eu digo que a Globo e alguns políticos, eu vou procurar ser discreto, mas eles pensam que classe C fica entre a primeira e a executiva. Como apresentador de um programa dominical e popular, o Henrique não consegue dar vazão ao seu lado mais, digamos, provocador. O jornalista aproveita o espaço democrático da web para escrever o que pensa. Não à toa foi um dos desbravadores da rede por essas bandas. E hoje tem o meu próprio blog, que é independente, não está ligado a nenhum portal. E temos uma audiência vigorosa. Na eleição de 2010, no mês de outubro, nós chegamos a ter 12 milhões de páginas vistas por mês. Nossa, isso é muito significativo. Hoje nós estamos ali, 6, 7, 5 milhões por mês. Você compra muita briga com as pessoas, né? Você tem várias ações judiciais. Muitas, muitas. Que eu movo também. Que você também mova. Não, aqui é assim, é apanha e bate. E criei até uma expressão que eu acho muito boa, que é diz-me quem te processa e diz-ei quem és. Sensacional. Eu tenho lá uma galeria das pessoas que me processam. Quantas pessoas processam? Eu tenho, não, eles se repetem. Por exemplo, o Daniel Dantas tem 12 ações contra mim, o que me honra muito. E você processa quem? Eu, por exemplo, tenho um rapaz chamado Diogo Mainardi, que é um colunista vêneto. Ele está morando em Veneza. Ele é vêneto. Ele mora em Veneza e colabora com órgãos de imprensa no Brasil, como o Manhattan Connection, e com a revista Veja, né? Você trabalhou em diversos desses veículos, né? Veja. Veja, Globo. Eu sou da equipe pioneira da Veja. Eu trabalhei com o Mino Carta, que fundou a Veja. Me orgulho muito disso. Foi um período em que a Veja era uma publicação relevante. Depois trabalhei na TV Globo. Fui chefe do escritório da Globo em Nova York. Tive a honra de suceder o ministro Hélio Costa e o grande jornalista, o Lucas Mendes, que é provavelmente um dos melhores textos da televisão brasileira. Tem com a presidenta Dilma Rousseff uma ligação indissolúvel. Indissolúvel. Total. Somos leitores de Emily Dickinson. Ah, olha. Que eu acho que é a melhor escolha que ela fez. Quando ela anunciou o ministério e disse que lia a Emily Dickinson, disse que é a melhor escolha dela. Para encerrar, e eram entrevistas que eu via muito no Fantástico e eu gostava muito de ver você. No Fantástico eu pintei os canetas. É, eu vi você entrevistando Madonna. Madonna. Eu perguntei se ela fazia xixi. Você lembra disso? Lembro. Ela fazia xixi quando tomava banho. Por que você perguntou isso para a Madonna? Não, eu sou um carioca folgado. É. Primeira coisa. É. Segundo porque pouco antes de eu entrevistar a Madonna, ela foi entrevistada por um talk show americano. E ela chegou para o entrevistador. Ao cumprimentar o entrevistador, ela abriu a mão e entregou na mão dele uma calcinha. O cara ficou completamente desacisado, não sabia para onde olhar e tal. E aí no final, assim, na conversa estava indo, estava indo e tal. Ela chegou para ele e perguntou, do you pee in the shower? Você faz xixi na hora de tomar banho? O cara se assustou, ficou todo, não sabia. Mas aí foi um constrangimento total. E aí ela, mas por que? Não, porque você sabe que é bom para fie, né? Pô, ele... Eu nunca tive fie. É. Na certa altura eu perguntei para ela, do you pee in the shower? Você faz xixi. Eu faço, faço. E você? Eu faço. Sensacional. Rapaz, muito obrigado. Continua o seu fã. Ora, símbolo. Muito bom, muito bom. Dê o pingo de shower. Yes. Yes. Yes.